Senhores, notícia de última hora que acabou de acontecer, na verdade, né, o Trump tá concorrendo lá, né, com o presidente dos Estados Unidos, com o Biden, e aí, cara, ele tava num comício lá na Pensilvânia e sofreu um atentado. Olha só, que louco, né, parece uma história se repetindo o que aconteceu aqui no Brasil, não parece? Eu acho que eles acabaram de eleger o novo presidente dos Estados Unidos com isso. É claro que agora vão vir diversas teorias, né, assim como aconteceu aqui no Brasil, de que talvez ele tenha programado tudo isso, né. Enfim, vamos ver o que essa galera vai falar agora, vai criar, pra dizer que ele armou tudo isso, né. Tá aqui, ó, acabou de sair, tá no G1, comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiro na Pensilvânia. Candidato presid... Ah, é, após supostos sons de tiro, né, é muito louco que o cara tá até machucado ali até... E aí, é supostos sons de tiro, né, não teve, não teve, então, tiro, é isso. O candidato presidencial republicano levantou o punho enquanto foi escoltado até um veículo pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. O vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha do Trump. Não se sabe ainda ao certo, será que foi de raspão ali? Não acredito que ele tenha tomado um tiro e pegado de raspão na orelha dele. Ele deve ter se machucado na hora que abaixou ali. Enfim, a gente vai dar uma olhada aqui. Donald Trump foi escoltado por seguranças e retirado do palco de um comício após serem ouvidos sons que se parecem contínuos. Se parece, poderia ser fogo de artifício também, né, na cidade de Butler, o estado da Pensilvânia, enfim. Neste sábado, dia 13, tá, o evento foi interrompido. A imagem mostra o que parece ser sangue na orelha do Trump, tá aqui, ó, vocês podem ver que tá um pouquinho vermelhinho, né, ou acho que a gente vai colocar um blur aqui também pra não ter problema com o YouTube, vocês sabem como é que o YouTube é bem fresco com essas coisas, né. Bom, segundo o serviço secreto dos Estados Unidos, ele está seguro e medidas de proteção foram implementadas. Agora ele vai ficar bem esperto, né, na hora de sair aí pra fazer um comício, né, algo desse tipo. Tá lá, o candidato presidencial republicano levantou o punho enquanto foi escoltado até um veículo pelos agentes. Serviço secreto, atiradores se posicionaram no telhado perto do palco onde o Trump estava. Tá, os atiradores quem? Quem atirou? Os atiradores do serviço secreto dele, no caso. O serviço secreto anunciou que há uma investigação em andamento, abre aspas, esta é agora uma investigação ativa e mais informações serão divulgadas quando disponíveis. Então, assim, tá tudo muito recente, tá, galera? A Casa Branca divulgou uma nota informando que o presidente e candidato Joe Biden, né, o Biden, foi informado sobre o incidente. O que será que o Biden falou, hein? Apesar de que o velho lá tá tão doidão que ele não tá conseguindo falar nada, tá confundindo o nome do Zelensky com o Putin, né, o cara tá loucaço. Bom, vamos ver o vídeo aqui então, né, cara? Ele tava ali de boa, fazendo comício. O Biden é de boa, fazendo comício. E se você quiser realmente ver algo... Joe Biden é de boa. Engraçado, mano, que na hora que escuta os barulhos de tiro, ele já põe a mão na orelha, né, como se realmente tivesse acertado a orelha dele. Mano, não é possível, cara, porque se acertaram a orelha dele, ia passar de raspão e ia pegar alguém que tá aqui atrás, cara, não é possível. Lá de trampo é interrompido após o posto de tiro. Olha lá, ó, ele coloca a mão na orelha e tira assim, mas, mano, não entendi, cara. Olha lá, ele coloca assim como se tivesse acertado já a orelha dele, né, e aí ele abaixa pra se proteger. Não, parece muito que, tipo assim, acertaram a orelha dele, porque ele vai rapidinho, a primeira coisa que ele faz é botar a mão na orelha, ó. Se você quiser realmente ver algo que disse, tira um look o que aconteceu. Olha lá, ó, e ele faz assim aí uma cara, assim, né, como se fosse de dor. Nossa, que loucura, cara. E os caras ali abaixando, né, a galera atraída, os patriotas, né. Glitaria. O pessoal tentando procurar pra entender o que aconteceu. Olha lá, ó, aí tão combinando agora de puxar ele, né. Move, move, ó. Nossa, muito louco isso, né, mal. Olha os caras aqui, ó. Caralho, que loucura, mano. Agora tá parecendo o The Boys mesmo. Caramba, mano. O churro está nao, estamos bons para mover? Estamos bons para mover. Estamos bons. Estamos bons. Vamos, vamos, vamos. Estamos bons. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mas, quem que será, mano? O cara... Mano, não é possível, cara. O cara atirou o cara, tá na onde, será? É um sniper, velho. Passou, mano. E os caras aqui filmando. Deve ter muita filmagem paralela ali depois, né, de outros ângulos. Olha lá. Eu tenho, senhor. Eu tenho, senhor. Deixa eu pegar meus filhos, senhor. Olha lá. Olha lá. Olha aí, ele fala. Olha a galera protegendo ele. Cara, isso é muito negócio de filme, né, mano. Olha. A galera fazendo um escudo humano, mano. Mano, muito louco, velho. Olha isso, cara. Que loucura, cara. É um escudo humano, cara. Aí, ó. O rosto dele ali, ó. A orelha dele machucou, cara. E a orelha que ele botou a mão ali, né, na hora que ele... Olha lá, ó. Nossa, mano. Ixi, maria, velho. Ele ainda puxou o couro ainda lá, ó. Puxou a galera ainda. Nossa, rapaz. Caramba, bicho. Que loucura isso, cara. USA. Caralho, mano. Ixi, maria, bicho. Carrão, blindadão. Cara, e assim, é muito quente, como eu falei. É muito quente. Não dá pra gente especular, né. Pegaram o que é. Ó, a foto aqui. Provavelmente a foto do ano, né. Olha aqui, tiraram uma foto bem na hora que levantou, cara. Nossa, vamos ver se tem mais dinheiro. O que a Globo News tá falando? Comício do candidato republicano Donald Trump foi interrompido quando foram ouvidos tiros na Pensilvânia. Nossa senhora. Então, você acompanha aí imagens ao vivo do local? Ainda não tá claro o que aconteceu exatamente durante o comício, mas barulhos confusos e que se assemelhavam a tiros foram ouvidos e captados pela transmissão ao vivo. Tá vendo aí nesse momento, né, policiais do FBI, né, que tiveram que agir, né, e pra retirar o presidente aí desse comício em que esses tiros... Ela falou o presidente? É a impressão minha ou ela falou pra retirar o presidente? Porque ele ainda não é presidente, não é? Ó aqui, ó, ó. Tiveram que agir. Ih, até a Globo News já entregou os panos, já é? Né? E pra retirar o presidente aí desse comício. Pra retirar o presidente? Não é presidente, o ex-presidente, né? Olha só, hein, Globo News. Que... Que falha, hein? É um ato falho isso aqui, não é? Que esses tiros foram ouvidos, olha lá. Olha o momento em que... Candidato. Olha lá, ó. Ela corrigindo, vocês viram? Certo, alguém comeu o toco dela lá. Falou, calma aí, que não é presidente, cara. Fala certo aí, olha lá. Ó, ó. Candidato. Candidato. Ah, agora vai o candidato, né? O Donald Trump é retirado ali do... É, né? Por esses agentes, né? Aí, ó. Dá pra colocar o título aqui agora, ó. Até a Globo News já entregou a toalha. Até a Globo News sabe que o Trump é o novo presidente dos Estados Unidos, né? Bom, e... Foda-se também, né, galera? O que isso interfere aqui pra gente? Mas fica um pouco curioso, né? Um pouco curioso a gente ver aí. E parece muito com o que aconteceu aqui no Brasil, né? Bom, e aí? Será que vão descobrir o que foi? Quem que foi? O que aconteceu? Né? Vamos esperar aí. Quem sabe sai mais notícia e a gente traz mais um vídeo aqui mostrando, tá? Então se inscreva aqui no canal Não Adivinho. Lembrando que a gente tem um canal de notícia. Só de notícia, tá? Esse aqui eu tô trazendo aqui porque é um negócio muito enorme, né? Uma parada que vai repercutir muito. Então eu trouxe aqui no Não Adivinho. Mas a gente tem o News Adivinho, tá? Vou deixar na descrição aqui o News Adivinho, que lá a gente só fala de coisa de notícia, de coisa quente. Então pode ser até que de repente se sair mais alguma coisa a gente traz lá no News Adivinho, beleza? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.